Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é o Maquice Comigo Vou fazer uma maquiagem aqui básica, fácil Maquiagem que eu costumo fazer na maioria das ocasiões Hoje em específico eu vou sair pra resolver algumas coisas E daí que eu resolvi gravar Enquanto eu vou compartilhando com vocês Vou falando sobre alguns produtinhos que voltei a usar há pouco tempo E muita gente comentou lá nos stories Minha pele tá limpa, sem nada Apliquei lip balm, esse lip ice aqui também Já tem resenha lá no blog e fotinho no Instagram Eu adoro esse lip balm Comentei sobre a embalagem dele Que é tipo um cubo de gelo Eu acho muito fofa Às vezes saiu sem batom, mas sempre aplico ele Dá uma leve ardênciazinha, um frescor, tipo menta Eu acho muito gostoso E os laves ficam com esse aspecto mais natural Hoje minha pré-maquiagem tem sido esse complexo de vitamina C da Payot Eu tô levando resenha pra vocês Mas é porque eu tô usando muito Antes de falar sobre as minhas considerações Mas resumidamente eu uso ele como hidratante Ao toque ele tem uma textura que lembra prime Levemente oleoso Eu acho que conforme você vai espalhando a pele absorve Eu uso tanto durante o dia quanto à noite Até porque eu não vou me expor ao sol Vou usar a base HD da Vult A minha cor é B25 Já faz alguns dias que eu voltei a usá-la Ela tava meio abandonada E eu gosto porque ela tem essa pegada de cobertura mais leve Diferente do que na época que foi lançada Eu vi muita gente falando Que tinha só cobertura pesada e tal Eu particularmente acho que a cobertura dela É mediana Até porque tem essa característica HD né Que a função é de deixar a pele mais natural É que eu gosto dessa cobertura Que as pessoas notam que você tá maquiada Mas não nota que tá rebocada Que tá com a pele pesada Ultimamente eu tenho usado uma mistura de corretivos Que particularmente eu achei que deu super certo pra minha pele Que inclusive quando eu mostrei no Instagram Eu recebi muitas mensagens perguntando mais detalhes sobre essa mistura Ou porque que eu gostava e tal Porque viram que realmente deu diferença Essa misturinha eu tenho feito com o corretivo amarelo da linha Naked da Ruby Rose Com o corretivo da Bruna Tavares na cor BT10 Como vocês viram eu não apliquei o corretivo amarelo antes Eu aplico ele depois da base Porque esse tom não fez muita diferença A sua pigmentação amarela não se destaca muito Colocando o corretivo mais claro ou no tom da minha pele por cima Vou aplicar até na pálpebra móvel aqui Então pro meu tom de pele tá camuflando maravilhosamente bem Eu fiquei até surpresa porque fazia tempo que eu não usava ambos corretivos Só com o amarelo a gente já viu uma coisa assim mais iluminada Mais camuflada Ambos são super secos E se você tem a pele muito seca E tem esses corretivos É bom você testar antes ou não se arriscar Principalmente esse da Bruna Tavares Vou aplicar ele aqui por cima Vocês estão vendo o amarelo não tá tão assim Não tá tão destacado Vocês que me acompanham sabem que eu gosto de corretivo com fundo amarelado E corretivo mais iluminador Não gosto de corretivo muito pro tom da minha pele Porque eu sinto que não camufla muito Eu gosto desse ar mais iluminado Porque eu acho que dá um toque mais de saúde na pele A pele fica mais iluminada de certa forma Vou usar essa paletinha de contorno é Infallible da Ruby Rose Que eu tenho usado muito Essa misturinha de tons de marrom aqui Um que é mais fechado Outro que é mais abertinho Hoje eu não estou com tanta pressa Estou com mais tempo Mas quando eu estou com muita pressa Normalmente é só isso que eu faço Aplico esse contorno e máscara pra cílios Vou dar uma esfumada aqui no meu olho Porque ele tá muito inchado esses dias Com o próprio pó do contorno Eu tenho usado lente direto esses dias E aí tende a ficar mais inchado o meu olho Vou aplicar um pouquinho desse blush aqui da Ruby Rose também Que é a cor B23 Ele é muito pigmentado Mas eu adoro esse tomzinho Aí mesclo com contorno Porque assim nenhum nem outro ficam tão marcados Iluminador vou usar essa paletinha também da Infallible Vou usar esse aqui mais pérola Vou pegar com o pincel Porque ele é muito pigmentado E às vezes eu noto que deixei marcado só quando eu saio Dá um pontinho de luz aqui no canto interno Que eu adoro também Quem me pede pra fazer tutorial de maquiagem pra trabalho, faculdade Gente, isso aqui é uma ótima opção também Uma maquiagem que não é tão assim Ao mesmo tempo dá um ar de saúde Acho que fica muito bonita essa opção Em qualquer situação Mas isso que impede sempre maquiagem pra trabalhar Uma coisa mais assim Coberta, porém sutil Acho que é uma ótima opção Agora eu vou pra máscara de cílios Vou fazer misturinha de duas Que é essa Bang aqui da Benefit Com a On Lash de da Ruby Rose Ambas têm um efeito de curvar Alongar E dar volume Cada uma na sua proporção, né? E como ultimamente eu tenho usado menos cílios postiços Normalmente pra sair, pra resolver algumas coisas Eu não uso mesmo Porque imagina, chama mais atenção Agora eu vou vir com essa da Ruby Rose Gente, olha essa diferença Apliquei apenas uma camada de cada uma Imagina Sério, eu amei a mistura dessas duas Tá aí, uma boa ideia Acho que eu vou inventar uma máscara de cílios Misturando essas duas fórmulas Quem deram? Será que alguém ia comprar? Bem, eu ia comprar, né? Tem dois batons de nude Que eu tenho usado muito esses últimos dias Um é o Luisa Que eu não tô achando aqui agora Da Bruna Tavares Que é um nude mate mais intenso O outro é a cor Viviane Que ela lançou recentemente Já mostrei pra vocês Que é um nude com brilhos Tem tipo umas purpurininhas douradas Então é aquele nude com brilho Que eu uso em qualquer horário E toda vez que eu uso Muita gente pergunta Que batom é esse? Porque realmente Porque vê esse brilho Mas eu acho que o nude realça E aí que eu comecei a fazer o cabelo Esqueci de mostrar pra vocês Mas eu tô fazendo só um babyliss aqui rapidinho Que o cabelo tá muito sujo Realizar com esse cicater renove Eu já tinha aplicado ele antes do babyliss E aplico um pouco depois também Gente, o cheiro dele é maravilhoso E eu prometi a resenha desse produto E não esqueci Será o próximo vídeo Que vai sair aqui no canal E essa é minha maquiagem pra sair Maquiagem de quase sempre Só mudei alguns produtos Que eu tenho usado mais ultimamente Que são produtos um pouco mais antigos E voltei a usar Principalmente com relação A misturinha desses dois corretivos aqui Que eu estou adorando Realmente dá aquela Camuflada na minha olheira Não esquece de deixar aqui Se eu gostei Se você gostou desse Se maquie comigo Da preparação dessa maquiagem Então é isso Vou ficando por aqui Um grande beijo Fique com Deus Obrigado pelo carinho Tchau, tchau